Lindo, e eu me sinto enfeitiçada, yeah, correndo o perigo Seu olhar é simplesmente lindo, mas também não diz mais nada, yeah, menino bonito E então, quero olhar você, depois ir embora Sem dizer o porquê, eu sou cigana Basta olhar pra você E eu me sinto enfeitiçada, yeah, correndo o perigo Seu olhar é simplesmente lindo, mas também não diz mais nada, yeah, menino bonito E então, quero olhar você, depois ir embora Sem dizer o porquê, eu sou cigana Basta olhar pra você